e sejam bem-vindos ao meu canal tudo bem com vocês pessoal eu sou o cigano Igor o nosso tema de hoje é uma pessoa tem medo que você suma essa pessoa está preocupado ou preocupada que você realmente suma da vida dele ou da vida dela quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico meu whatsapp é o 21 98 655 67 76 a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas até as 17 horas fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa muita gente já conseguiu os objetivos através dos nossos trabalhos ok é um prazer que vocês estejam aqui o meu site ciganoigor.com.br lá você encontra as dicas de banho, orações, simpatias testadas e aprovadas uma pessoa tem medo que você suma vou revelar para você as iniciais do nome e do sobrenome do apelido dessa pessoa lembrando a vocês que se trata de uma leitura generalizada e intuitiva pode combinar ou não com a sua realidade por isso que é muito importante você adaptar a sua situação atual, tá bom? bom, a energia da mesa, tá? a energia do Pai Oxóssi coloque nos comentários três vezes o número três e a palavra ativar ative a energia do Pai Oxóssi na sua vida para que você obtenha prosperidade amorosa prosperidade financeira, tá bom? opção número um é o cristal verde opção número dois é o cristal dourado opção número três é o cristal da cor azul vamos dar início para você que escolheu o cristal da cor verde uma pessoa tem medo que você suma vou revelar para você as iniciais do nome e do sobrenome do apelido e o que essa pessoa e por que essa pessoa tem medo que você suma começamos aqui com o Valete de Paus o Valete de Paus fala que essa pessoa que tem medo que você suma primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa já foi casado ou casada, noivo, noiva, já namorou sério, tá? o Valete de Paus fala de uma pessoa que ainda tem uma atração forte por você essa pessoa deseja se comunicar com você por quê? porque simplesmente você parou de dar atenção para essa pessoa ou essa pessoa parou de ter informação sua isso mesmo, para a maioria de vocês essa pessoa de uma certa forma tinha informações sobre você, tá? e agora que essa pessoa parou de obter essas informações essa pessoa está com medo que você suma que você desapareça por isso esse ser humano vai se movimentar aí essa pessoa hoje tem a vontade de se comunicar com você essa pessoa acredita que se entrar em contato com você vai ser uma coisa positiva para vocês, tá? e essa pessoa tem essa pretensão esse ser humano é uma pessoa que ainda manifesta muito desejo por você e vem trazer algum tipo de novidade, tá? essa pessoa quer se movimentar para trazer essa novidade para você essa pessoa também acredita que você tem sentimentos por ele ou por ela ainda e essa pessoa vai agarrar algum tipo de oportunidade que você vai dar e vai sim se comunicar ou seja, essa pessoa vai tentar fazer vai tentar ter a comunicação com você dependendo do que você disser essa pessoa tem a pretensão de agir, tá? essa pessoa sente muito a sua falta e é uma pessoa que hoje, hoje, entende que tem que mudar de atitude para colher algum tipo de benefício com você se vocês estão afastados se essa pessoa sumiu da sua vida essa pessoa realmente quer voltar, tá gente? essa pessoa vibra essa energia por isso que esse ser humano hoje tem medo que você suma é como se essa pessoa tivesse acordado para a vida tem gente aqui que já dura muito tempo essa espera essa aproximação dessa pessoa aí, tá? mas agora essa pessoa está sentindo mais a sua falta é como se você tivesse largado de mão é como se você tivesse parado de pensar nele ou nela ou está tentando parar de pensar nessa pessoa e por isso essa pessoa vai se movimentar sempre quando você abre mão de uma energia tende de você conseguir o resultado, tá? porque você para de manifestar aquela ansiedade bom, o Cê de Paus fala de uma vitória que você vai ter, tá? fala de um sucesso, de uma estabilidade uma vitória depois de muita espera ou seja, se você estava esperando essa pessoa vir atrás de você agora você vai ter isso por quê? porque você realmente resolveu dar um tempo naquela energia de obsessão aquela energia de ansiedade e agora vai acontecer essa pessoa vem atrás de você porque está com muito medo que você suma de verdade dois de paus falam que essa pessoa tem paixão por você quer superar algum tipo de problema que vocês tiveram, tá? e essa pessoa só tem uma indecisão se você vai aceitar ou não um pedido de desculpa falo pra você essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem te convidando pra sair aí, tá? tem muito desejo sexual essa pessoa vai passar por cima do orgulho para ter essa aproximação com você oito de ouros fala o que pra gente? que essa pessoa acredita que é o melhor momento pra poder tentar se reaproximar de você porque senão vai te perder de vez e esse ser humano acredita que se se movimentar agora vai alcançar o objetivo que ele ou ela quer hoje essa pessoa vibra o ser de copas vibra o ser de copas fala que essa pessoa vibra muito uma saudade e uma vontade de ter uma reconciliação com você essa pessoa quer ter uma harmonia quer voltar a falar com você essa pessoa hoje, hoje espera ter notícias suas como não está tendo mais notícias suas está com medo que você simplesmente suma o rei de espadas o que o rei de espadas fala pra gente? de uma grande virada na situação atual que você está tendo ou seja se você está numa situação onde você não está tendo retorno daquela pessoa esse ser humano vai dar algum tipo de sinal pra você as coisas vão mudar a ponto de te beneficiar, tá? o rei de espadas fala isso claramente de uma grande virada de uma situação que não está da forma que você quer então, meu amigo ou minha amiga o que você quer está prestes a acontecer aí bom agora eu vou fazer a leitura pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa desculpa vou ler pra você agora que nunca teve relacionamento sério com essa pessoa é alguém que você está conhecendo ou alguém que você já conhece mas nunca teve nada sério, tá? você pode até ter dado uma ficadinha mas nunca foi nada sério eu explico bem porque tem gente que infelizmente tem uma certa dificuldadezinha de entender bom essa pessoa tem medo que você suma você estava conhecendo alguém ou você já conhece essa pessoa mas do nada não está muito legal a situação de vocês a sintonia essa pessoa tem medo que você suma tem medo que você não queira mais nada com ele ou com ela ou que você não dê uma chance pra vocês essa pessoa hoje vibra uma vontade de agir antes que você tome a decisão de realmente se afastar existe uma energia de desejo existe uma energia de vontade que essa pessoa tem de te convidar pra sair e vai fazer isso, tá? por quê? porque essa pessoa entende que se não avançar agora se não fizer alguma coisa você simplesmente vai sumir o Seis de Paus fala que esse ser humano aqui acredita que é o melhor momento, tá? pra ter sucesso pra tentar te conquistar pra ter essa realização pessoal Torre de Paus fala que tem paixão tem desejo e essa pessoa não vai mais ficar indecisa ou indecisa vai agir, tá? vai te convidar pra sair nos próximos dias aí vê encontros com intenção sexuais também o Oito de Ouros fala que esse ser humano aqui hoje é uma pessoa que acredita que se colocar os planos em prática vai alcançar o objetivo que é ter algum relacionamento com você quer ter felicidade não quer só sexo mas é logicamente que o sexo aqui é o cartão postal essa pessoa acredita muito que depois de uma conversa vocês vão iniciar algum tipo de relacionamento ou seja você que escolheu a opção verde vai viver um novo amor com essa pessoa tá? porque essa pessoa tem medo que você simplesmente suma da vida dele ou da vida dela então essa pessoa vai agir porque você está forçando ele ou ela agir tá bom? e pra você que está casado ou casada com uma pessoa mora junto essa pessoa tem medo que você suma tem medo que você enjoa da vida de vocês e que você suma que você simplesmente resolva sair desse casamento tá? por isso que essa pessoa agora vai começar a te tratar de uma forma melhor eu vejo essa pessoa buscando mais estabilidade pra vocês te tratando melhor demonstrando mais desejos se comunicando mais e com isso a felicidade reinando pra vocês essa pessoa sabe que precisa realmente retribuir mais o amor que você sente tá? isso é pra quem mora junto pra quem é casado pra quem está namorando pra quem está noivo essa pessoa noiva ou noiva essa pessoa vai começar a retribuir mais o amor que você demonstra o amor que você sente essa pessoa entende que pode sim se encaixar ainda mais no seu mundo tá? pra todas as situações que eu falei essa pessoa aqui espera ter mais felicidade com você vai ter mais estabilidade vai demonstrar mais sentimentos ou seja se você vive uma relação com alguém e aparentemente não está boa essa relação vai ter uma melhora tá? essa pessoa resolveu sim trazer pra vocês uma melhora de relacionamento ou seja vocês vão entrar aí num equilíbrio melhor pra essa relação de vocês é o que Pai Oxó se traz pra vocês que escolheram o cristal da cor verde vamos ver aqui as supostas letras iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa lembrando que se a letra não combinar não quer dizer que não seja pra você tá? a letra as letras são apenas para tentar encaixar mais a leitura a um grupo de pessoas eu tiro sempre seis cartas se você não está acostumado tá? vamos lá primeira letra do nome sobrenome do apelido da pessoa letra A segunda letrinha temos a letra O terceira letra a letra B quarta letra a letra F lembrando que é do nome do sobrenome ou do apelido quinta letra a letra W e a sexta e última letra a letra D do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa letra D a letra W a letra F a letra B a letra O e a letra A se gostou compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado ou notificada toda vez que o vídeo novo estiver no ar aqui no canal do Cigão Igor deixa eu beber meu cafezinho quem está gostando do canal coloque aí nos comentários por favor pessoal se você quer uma consulta com a sua energia estamos com promoção na tiragem completa e também nas cinco perguntinhas tá promoção das cinco perguntas whatsapp é o 21 98 655 67 76 a resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp o whatsapp é o 21 98 655 67 76 tá resposta é dada no mesmo dia não esqueça e quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa meu site é ciganoigor.com.br tá na descrição do vídeo dicas de simpatia dicas de orações e dicas de banhos maravilhosos vamos lá gente pra você que escolheu o cristal da cor dourada coloque três vezes o número três a palavra ativar ativa a energia do pai Oxóssi na sua vida uma pessoa tem medo que você suma vou fazer a leitura primeiro para você que já foi casada ou casado já morou junto já foi noiva noivo tá quatro de paus essa pessoa que tem medo que você suma que você já teve um relacionamento sério com ele ou com ela é uma pessoa que hoje ainda ainda espera ter uma amizade com você espera recuperar essa amizade espera ter uma harmonia para ter um relacionamento com você relacionamento esse de amizade de namoro de noivado de reconciliação amorosa reconciliação é o que essa pessoa deseja e acredita que você também quer a mesma coisa essa pessoa por muito tempo andou sumida ou sumido não te dava notícia tentou formar uma família pode ter uma família para a maioria de vocês porém tudo deu errado essa pessoa não está bem você não sai dos pensamentos dessa pessoa essa pessoa tem medo que você suma essa pessoa tem medo realmente que você siga a sua vida esqueça ele esqueça ela de vez é uma pessoa que ninguém completou essa pessoa como você completa a relação de vocês é uma relação que foi alvo de magia de olho grande de incertezas por isso que vocês se separaram aqui fala que esse ser humano por pior que foi a situação de vocês em determinados momentos essa pessoa não esquece a felicidade que vocês viveram por isso esse ser humano acredita plenamente ainda que você ainda vai ter momentos com ele e que ele vai ter momentos com você essa pessoa acredita que o caminho natural das coisas é que vocês se acertem haverá uma grande virada nessa situação aonde vai haver assim uma reaproximação entre vocês para muitos de vocês que desejam vocês ainda vão recuperar a família com essa pessoa ou formar uma família com essa pessoa para quem já foi casado para quem já namorou sério já foi noivo noiva essa pessoa e você ainda vão ter uma família ou vão recuperar a família que vocês tinham esse ser humano hoje acredita muito que o desapontamento que ele cometeu com você ou ela cometeu foi um momento de imaturidade onde essa pessoa agiu sem pensar por isso essa pessoa não vai perder nenhum tipo de oportunidade que você der para uma reaproximação essa pessoa decidiu decidiu agir muito porque tem medo que você tome uma decisão e suma essa pessoa longe de você está um caminho de espinhos nada deu certo nada dá certo e essa pessoa quer corrigir isso e sabe que você é o pilar você é o alicerce dele ou dela quando estava com você as coisas tendiam as coisas davam certo e agora essa pessoa entende que você faz falta tanto na área amorosa como na área financeira porque você trazia equilíbrio para ele ou para ela essa pessoa tem medo sim que você suma e vai agir esse afastamento é pela mente essa pessoa ainda tem amor por você sim não é uma imaginação da sua cabeça o três de paus fala que essa pessoa vai querer renovar as coisas com você para muitos essa pessoa vai fazer uma viagem para te ver porque entende que é hora de sentar e conversar para outros essa pessoa vai te convidar para algum tipo de passeio algum tipo de situação para ter uma conversa com você fato é que para a maioria de vocês haverá uma reaproximação sim para você que está conhecendo alguém ou já conhece mas nunca teve nada sério pode até ter ficado mas nunca teve nada sério para você que quer um novo amor uma pessoa tem medo que você suma é uma pessoa que você estava conhecendo ou que você já conhece essa pessoa por esse medo que você suma vai começar agora a querer que essa amizade vá para um outro nível essa pessoa vai demonstrar agora sentimentos vai querer uma harmonia vai agir com rapidez está planejando alguma coisa com você com você essa pessoa tem desejo de ficar por isso vai sentar vai conversar vai agir com rapidez com honestidade não é só sexo essa pessoa quer iniciar algum tipo de relacionamento o 10 de copas fala que essa pessoa deseja ter plenitude com você quer realmente te reencontrar para quem já conhece essa pessoa ou para quem estava conhecendo para quem já é amigo ou amiga essa pessoa quer que essa amizade vire relacionamento 4 de copas fala que esse ser humano aqui quer uma nova oportunidade com você ou quer que essa oportunidade aconteça logo vai agir para isso essa pessoa acabou de terminar uma relação não vive uma boa situação ou foi você que acabou essa pessoa esperou entendeu e agora essa pessoa vai agir o 6 de espadas fala que essa pessoa hoje hoje tá é uma pessoa que está buscando orientação e quer um novo rumo e você é o novo rumo o novo panorama que essa pessoa quer 3 de paus fala que essa pessoa vai agir com muito desejo vai se comunicar vai te elogiar vai sentar e conversar com você e vai realmente criar uma oportunidade para vocês terem um crescimento para que essa harmonia de vocês para quem está se conhecendo para quem já conhece possa realmente ter continuidade tá se a pessoa tem medo que você desista e se afaste para você que está casada ou casado mora junto é noivo é noiva tá 4 de paus fala o que essa pessoa tem medo que você suma que você desista desse relacionamento ou que você se canse desse casamento desse namoro então essa pessoa o 4 de paus fala que essa pessoa vai trazer uma estabilidade maior essa pessoa já planeja te surpreender positivamente para que vocês tenham momentos felizes tá essa pessoa quer recompensar você por tudo que você tem feito se o relacionamento que você está não vive uma boa situação haverá uma melhora vem aí um compromisso mais sério para vocês para você que já é casada vem uma melhora nesse casamento para você que está namorando vem um relacionamento mais forte pode ser um noivado um casamento um morar junto fato é que essa pessoa vai assumir você 4 de copas fala de uma mudança positiva que está acontecendo onde você vai ter uma novas novidades uma oportunidade boa chegando tá aonde vai criar aí uma grande mudança positiva na sua vida as brigas as confusões vão ficar para trás e agora começa uma nova etapa na sua vida nesse relacionamento aí aonde o pensamento de afastamento que você tinha vai parar e você vai ter estabilidade vai ter sucesso com essa pessoinha aí pai o sócio traz para você uma estabilidade tá momentos melhores para esse relacionamento vou revelar para você as supostas seis letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoinha aí compartilhe esse vídeo se inscreva no canal que você ajuda né é uma troca de energia tá bom eu sou cigano Igor vou revelar para vocês agora as seis letras do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa primeira letra temos a letra G segunda letra a letra S terceira letra a letra Y quarta letra a letra Z quinta letra a letra T sexta e última letrinha de hoje a letra M do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa que tem medo que você suma quem tá gostando do canal fala pra mim a sua cidade seu estado o seu país muita gente de Portugal França Itália muita gente participa do canal isso é muito gratificante bom quero lembrar vocês tá das promoções esse mês promoções de trabalho promoções de consultas tá bom completas e também as cinco perguntinhas meu whatsapp para promoção das cinco perguntas é o 21 98 655 6776 resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio de whatsapp ou gravação de vídeo fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá pessoal meu site é siganoigor.com.br tá na descrição do vídeo dicas de orações simpatias tá e dicas de banho maravilhosos testados e aprovados você que escolheu o cristal roxo coloque três vezes o número três a palavra ativar ativa a energia do pai o xóssi na sua vida uma pessoa tem medo que você suma primeiro eu vou fazer a leitura para você que já foi casada ou casado já foi noiva ou noivo já namorou sério já foi algum tipo de relacionamento sério começamos com o sete de ouros sete de ouros fala que essa pessoa que tem medo que você suma é uma pessoa que não perdeu a esperança de superar os obstáculos que foi criado entre vocês obstáculos esses que foi o que que levou a separação de vocês que levou o afastamento essa pessoa quer resolver essa situação essa pessoa pensa em você ainda essa pessoa quer se dedicar para eliminar as suas dúvidas aonde tire as mágoas e que você possa obter reconciliação essa pessoa quer resgatar esse relacionamento e hoje vibra uma energia de medo que você simplesmente suma que você não deseja a mesma coisa que ele ou ela quer o 4 de paus fala que essa pessoa faz planos de trazer uma estabilidade para vocês essa pessoa quer uma harmonia com você essa pessoa quer ver você novamente essa pessoa quer resolver o problema que vocês tiveram essa pessoa está querendo um relacionamento com você novamente o 3 de espadas fala que hoje essa pessoa está com mais clareza do que quer sabe o que quer para quem essa pessoa atraiu essa pessoa está muito arrependida arrependida para quem essa pessoa fez algum tipo de mal essa pessoa se arrepende muito e está sendo cobrado ou cobrada pela espiritualidade por mais que você possa achar que essa pessoa está alegre feliz não está você faz falta para essa pessoa ainda essa pessoa te deseja muito tem a intenção de te procurar querendo trazer aí novidades querendo te ofertar algum tipo de estabilidade para corrigir esse erro 8 de espadas fala que para quem está bloqueado ou bloqueada haverá um desbloqueio ou se você que bloqueou essa pessoa essa pessoa vai arrumar um jeito de falar com você mesmo estando bloqueado ou bloqueada esse afastamento acaba para a maioria de vocês 9 de ouros fala que esse ser humano hoje é uma pessoa que acredita ainda em viver momentos felizes com você essa pessoa acredita que vai alcançar o objetivo depois de muito esforço vai te revelar coisas que você não sabe fofocas coisas que ocasionaram a finalização do relacionamento de vocês se a pessoa tem medo que você suma pai Oxócio está trazendo essa pessoa para você novamente logicamente para quem quer se você quer coloque 3 vezes o número 3 a palavra ativar para você que está conhecendo alguém ou já conhece mas nunca teve nada sério com essa pessoa essa pessoa tem medo que você suma desista de dar uma oportunidade ou que você realmente resolva dar oportunidade para outra pessoa essa pessoa vai se dedicar essa pessoa vai demonstrar para você que quer um relacionamento com você que você pode ter bons resultados essa pessoa quer eliminar suas dúvidas quer demonstrar para você que é uma boa opção para você investir essa pessoa não quer ficar só na amizade com você essa pessoa quer algo a mais para muitos de vocês é o seu novo amor essa pessoa 3 de espadas fala que essa pessoa vem sendo verdadeira ou verdadeiro com você vai trazer um equilíbrio para você vai eliminar suas tristezas vai demonstrar paixão vai te fazer um convite e nesse convite essa pessoa vai demonstrar tudo o que quer com você inclusive o desejo sexual também a paixão essa pessoa está tomando força coragem para tomar iniciativa e te surpreender 8 de espadas fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje não vivia uma boa situação agora está totalmente bem para poder assumir qualquer tipo de relacionamento por isso se torna uma boa opção para você 9 de ouros fala que é um momento favorável para vocês darem um passo se essa pessoa acredita muito nisso a espiritualidade através do paixão fala que vem felicidade vem êxito se você que está vendo esse vídeo está solteira ou solteiro essa pessoa é o seu novo amor com certeza tá aqui fala para você não dar ouvido a nada ninguém apenas segue a sua intuição a espiritualidade trazendo para você uma oportunidade de crescimento para você que está casada ou casado mora com essa pessoa é noivo ou é noiva ou está namorando essa pessoa tem medo que você suma tem medo que você canse essa pessoa quer te valorizar essa pessoa o sete de ouros fala que essa pessoa vai superar qualquer problema que vocês possam estar passando e vem uma estabilidade para vocês essa pessoa aqui vai trabalhar duro para se dedicar para eliminar algum tipo de dúvida que você possa ter dele ou dela com isso vai ter uma estabilidade para vocês vem a felicidade e a recompensa merecida para essa harmonia de vocês para esse relacionamento três de espadas fala de escolhas que você vai ter que fazer que vai te trazer felicidade essa pessoa demonstrando mais paixão tomando iniciativa do relacionamento te compreendendo te compreendendo mais e com isso abrindo exceções controlando ciúmes demonstrando desejos e vocês se equilibrando nesse relacionamento as coisas se equilibrando essa pessoa parou passou por algum tipo de momento de reflexão alguém aconselhou essa pessoa essa pessoa melhora com você tá momentos favoráveis chegando para a relação de vocês e as brigas acabando eu sou o cigano Igor essa foi a tiragem do cristal azul coloque três vezes o número sete a palavra ativar ative a energia do pai Oxóssi na sua vida e não esqueça de participar das nossas promoções cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp vinte e um nove oito meia cinco cinco meia sete sete meia resposta dada no mesmo dia primeira letra do nome sob o nome do apelido dessa pessoa lembrando a letra não combinar não tem problema nenhum primeira letra letra j segunda letra letra e terceira letra letra l quarta letra letra k quinta letra letra n e a sexta e última letra a letra q do nome sob o nome do apelido dessa pessoa eu desejo que todo povo cigano toda espiritualidade derrame benças prosperidade e muito amor na sua vida eu sou o cigano Igor gratidão a todos vocês um beijo no coração de todos